Você mentira nos meus pés Nelton DJ Mestre das sobras Nelton DJ O metrô já fechou O Zuber tudo cancela O metrô já fechou O Zuber tudo cancela Vou chegar na 17 Voando de Umbrella Vou chegar no 12 do Singa Voando de Umbrella Vou chegar na 17 Voando de Umbrella Vou chegar no 12 do Singa Voando de Umbrella Vou chegar na 17 Voando de Umbrella Vou chegar no 12 do Singa Eu tenho a feeling that I just am Você mentira nos meus pés Você é o Tom DJ O mestre das sombras O paparões O metrô já fechou O subter tudo cancela O metrô já fechou O subter tudo cancela Vou chegar na 17 Voando de umbrela Vou chegar no 12 do Singa Voando de umbrela Vou chegar na 17 Voando de umbrela Vou chegar no 12 do Singa Voando de umbrela Vou chegar na 17 Voando de umbrela Vou chegar no 12 do Singa Voando de umbrela O metrô já fechou O subter tudo cancela Cavierno 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 Cav Yang Czeit konservator Cav Debbie Cavавать Cav 당연 Cav Electronic Cavierno Tchau, tchau, tchau